Ah, você sabe, por exemplo, como Shirobei se inspirou para criar os movimentos do jiu-jitsu? Essa é fácil, pô. Das lutas, o semideuze é óbvio. Ah, é? É. Só que os relatos das lutas dos semideuze são de séculos antes da existência de Shirobei, meu caro. Por licença, eu ouvi dizer que Shirobei Akiyama observou a neve caindo dos galhos e, inspirado nisso, ele compôs imediatamente os 300 movimentos do jiu-jitsu. A arte de vencer cedendo. Vocês sabem, né? Os orientais sempre foram exímios observadores da natureza. Você está vendo, meu caro? Que coisa! Até um empregado da academia sabe mais do que você. Cuidado, hein? Cuidado. Mesmo sem te tocar, eu posso acabar te arranhando nesse nosso... empate. Ai, que leis, você é o máximo! Eu sei, meu amor. Eu sei. Você me paga. Meu Deus, o que que eu fiz? Como vai, Alvinho? Oh, muito melhor depois de vê-la, dona Alva. Não é, Tarcísio? Ah, é sim. Claro. Claro. Como estão? Tudo bem? Tudo bem. Podemos começar, então? Os candidatos já estão a posto? Sim, a Candelária está ali. Ah, é... Candelária! Vem cá. Não é porque está sujo aqui do Nogue? Estou dando só um... É, Candelária, hoje você não é a faxineira da academia. Hoje você é a estrela. Vem cá! Sim, é. Oi, Candelária! Será que o Romão podia responder primeiro? É que eu tomei nervosa. Ah, não tem o menor problema. O rapaz pode ser o primeiro, né, Tarcísio? Sim, claro, claro. Ótimo, mas cadê o Romão? Eliana não chegou. Está ali. Está ali. Romão, eu queria te desejar boa sorte. Mesmo sabendo que você não está torcendo por mim, obrigado. Ô, Romão, não é nada disso. Tudo pronto? Podemos ir à primeira pergunta? Claro. E vê lá pela cara do Tarcísio. Ok. Romão, em que ano nasceu Xin Jinping? É claro que eu sei a resposta. Ô, mocotó, vem cá, cara. O que é isso tudo, hein? É o kit necessário para você entrar no clima, Leozão, e traçar a Magali de vez, mônica. É uma apresipada dessas, cara. Você acha que vai dar certo? Vai dar certo? Eu tenho certeza que isso vai dar certo. Mas o melhor, ainda tem uma surpresinha que vai deixar o carrão aqui, vai deixar o Mocotó Móvel o maior ninho de amor que você já viu. Ui, 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 ui. Surpresinha essa, Mocotó? Ainda não posso falar porque não está pronta, hein? Meu Deus, isso vai ser demais. Olha o clima, olha o ambiente. Ui, 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 ui. Ai, ai, ai. Mocotó? O Romão, cara. Não, o lance é o concurso. Vamos, vamos. Romão, meus parabéns. Até agora você acertou brilhantemente a todas as perguntas. Claro, alguém tinha alguma dúvida disso? Bom, vamos então à última pergunta. Romão, quem é o maior lutador de jiu-jitsu do Brasil? Eu, é claro. Ah, é claro. Está errada a sua resposta. Como está errada? Como está errada? Só nesse último ano eu ganhei dois torneios. Eu fui o único convidado a representar o Brasil no Japão. No encontro entre os maiores feras de todo o mundo. Você não é o primeiro do ranking, Romão. Foi injustiça a marcação de pontos nesse último campeonato dado. Você estava lá e viu. Injustiça. Você devia ter se preocupado em responder a pergunta e não se preocupado em... Eu me recuso a compartilhar dessa roubalheira que fizeram comigo. Eu me recuso também a participar de um programa que leva a sério essa contagem de pontos. Eu acho que você vai ficar bem contente, né? Vai poder torcer para sua candidata sem culpa. O que é isso, gente? Animação, vamos lá, vamos lá. The show must go on!